O que é o sentimento do senhor com relação a política no Brasil? Eu não sou político, não gosto de política. Para mim, política é mesmo que eu sou orientar o braço num vaso de coisa, mexer bem. Eu vejo aí, eu vejo aí, digo aí, só para ver movimento de coisa e tal. Quando eu vejo que eu me enxergo, eu digo. Então, pega assim, o senhor acha que antigamente, como que o senhor enxerga, por exemplo, a política de 50 anos atrás com a política de hoje? Antigamente, é mais sincero do que a de outro, para falar a verdade. Porque eu até quando pude votar, eu votei no João de Quasso. Depois que ele fez aquela burrada dele, e nunca se confessou, morreu e não confessou nada. Hoje eu, na minha irmã. O único político que eu sinto até hoje hoje é tudo. Mataram ele. É que a história do suicídio é um conhecimento, não é? Não é, velho? Então, hoje? Hoje eu não voto mais. Mas até pouco tempo eu vou votar. Ah, tá. Então eu vou votar. Eu meti uma coisa na célula e me meti. Eu vou votar mesmo. Quem? Quem que a senhora vai votar? E hoje? Estão fazendo essa coisa aí. Para quem você quer, não sei o que, não sei o que. Para quem você vai votar? Não tem o nome, né? Bem? Eu nem me preocupo porque eu não vou mesmo. Eu não vou mesmo. Mas para quem tem condição de votar, precisa pensar em quem o senhor vai votar. Ou não vota, não faz o risco de São Francisco, né? É. Acabou.